O caminho da tecnologia leva a Flávio Automóveis, vendendo sempre veículos de qualidade, porque o cliente é o nosso próprio futuro. Flávio Automóveis, esse você já conhece. Avenida Heráclito Graça, 1400. Fone 261-7878. O som das novelas. Vale a pena ouvir de novo. Em discos, fitas e compact, disque som livre. O quadro da educação em Fortaleza era negro. De 82 a 90, nenhuma escola foi construída. A nova administração municipal abriu uma porta para o futuro. Em apenas 28 meses, construiu 39 escolas. Ampliou para 160 mil número de vagas. Para a prefeitura, a oportunidade de cada pessoa começa ainda na barriga da mãe. Esse é o fundamento do CIES, Centro Integrado de Educação e Saúde. Educação. Fortaleza faz e vai continuar fazendo. Prefeitura Municipal. Apresentamos uma oportunidade exclusiva para você comprar o melhor. 100 meses para pagar. É comprar ou largar? Veja que ofertas. Salas comerciais no Plaza Tower. O centro comercial que eleva seu negócio para um plano superior. Vila Fiore. O melhor três quartos no ponto alto da aldeota. New Life. O flat que revela um novo conceito de vida. Não deixe passar essa oportunidade. Ligue agora. 244-94-95. Indaiá se identifica pelo lacre e pelo rótulo. Identifique-se para Indaiá. Ligue e passe a receber semanalmente a água mineral Indaiá em sua casa. A partir daí, nós vamos nos encontrar pontualmente. Entrega sistemática Indaiá. Entre na rota da saúde. Guerreiro Americano 3. Um verdadeiro demolidor atraído para uma armadilha mortal. Você é apenas uma vítima para essa experiência. Enfrentando uma poderosa organização ninja. Guerreiro Americano 3. Filme inédito. Amanhã em Tela Quente. Oferecimento Bona Boníssima. Herói e Blade. É isso aí. Obrigado.